Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Tá muito alto, só não sei, pra mim parece que tá tão alto, mas eu não sei se é a regulagem do microfone, se é pra mim aqui no... Enfim, espero que esteja tudo bem. Bom, pra quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites, tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias. Estou procurando controle do ar porque tá meio frio aqui, choveu, que delícia. Todos os dias tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, meio dia e meia todos os dias tem vídeo do Matheus com o Manac Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo outro um especial. Quem assistiu o especial aí ontem, gostou? Se não assistiu, vai lá assistir, tá bom? Não se esqueçam de fazer uma visitinha à nossa loja Assombrada e também não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, ok? Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. O corpo nunca se decompôs. Vamos ver? Olá Ana, me chamo fulano e moro em Itajuípe, uma cidadezinha no interior da Bahia. Há algum tempo que gostaria de ter enviado esse relato, que é tão intrigante e impressionante, Ele se passou com a minha avó, em meados de 1945, e todos os fatos podem ser comprovados com documentos, mas levaria algum tempo até conseguir contato com os demais parentes mais afastados da família, né? A minha avó... E aí? Os nomes estão trocados? Ele não falou nada, né? Ô meu Deus do céu! Mas olha, esse relato pudera, porque esse relato, ele é de 2016, ok? Essa pessoa enviou esse relato pra mim em 2016, então naquela época eu nem pedia nada pra trocar os nomes e tal. Então eu vou tentar ir mudando aqui, vamos aos trancos e barrancos, tá? A minha avó se chama Fulana, Dona Fulana se preferir. E ela tem 82 anos, nasceu em 1934 em uma fazenda próxima à cidade de Feira de Santana, considerada uma grande cidade para o estado da Bahia. O local em que a fazenda que ela nasceu se encontra é chamado de Tau. Ela não sabe ao certo dizer o porquê desse nome, mas diz que as casas dessa região eram um tanto distantes umas das outras. Mas independente disso, todos ali se conheciam bastante. E sempre que podiam, se juntavam pra acender fogueiras ou fazer os trabalhos rurais juntos. Tipo, ordenhar vacas, selar os cavalos, cuidar do plantio, etc. A minha avó é a filha mais nova de um total de 22 irmãos. E atualmente restam apenas ela e outra irmã, que mora em um outro estado. Só as duas vivas. Minha avó conta que era de costume dar o nome dos filhos de acordo com o santo daquele dia. Pois a igreja dedicava certos dias a certos santos ou personalidades divinas. Como o dia de São João, dia de São Gabriel, dia de São Cosme e Damião e por aí vai. Mas ela, por ser tão nova e tão miúda, a chamaram de Fulaninha. Como uma forma de apelido carinhoso. O relato se baseia em uma das irmãs da minha avó, que se chamava Arlinda. Eu tô inventando o nome, espero tentar lembrar desse nome. Ela tinha dois anos quando a minha avó nasceu e era bem branca. Tinha algumas sardinhas pelo rosto, bem pequenas e poucas. O tempo se passou e a minha avó completou dez anos. Vivendo naquele lugar, sempre com as mesmas pessoas, sem conhecer nada fora dali. Sua melhor amiga era sua irmã, Arlinda. Certo dia, toda a família e um casal de seus filhos, que moravam não muito distantes dali, se reuniram e acenderam uma fogueira. A partir desse momento, falarei com palavras da minha avó. Vivendo o acontecido como ela, ok? E alterando, e alternando em momentos como narrador, quando sentir que tal fato merece ser explicado. Ok? Então agora quem fala é a avó. Então a avó dele falando agora. Papai se juntou ao marido de dona Beltrana. E foram buscar as madeiras numa pequena carroça, que era puxada por nosso jumento. Eles demoraram um pouco, mas logo voltaram. Seu Beltrano, marido de dona Beltrana, estava alegre. Disse que a madeira estava perfeita para a fogueira. Eles riram e foram acender. Os irmãos mais velhos foram buscar o milho, para as mulheres descascarem. E nós, crianças que éramos, fomos brincar, correr para lá e para cá. Mas a Arlinda não quis brincar. Disse que estava com um leve dor de cabeça e que não iria ficar correndo para lá e para cá. Logo, todos os milhos já estavam espetados, a fogueira já estava acesa. Mas a mãe da minha avó, caridosa que era, pediu a alguns dos irmãos da minha avó para levar uns milhos para a mãe da dona Beltrana, que não havia saído de casa. Foram então todas as crianças e alguns dos irmãos já adultos da minha avó, menos a Arlinda, que comeu um milho e foi se deitar. Dizendo que a dor de cabeça havia aumentado e que sentia fortes dores no corpo. Entregamos os milhos, alguns dos filhos da dona Beltrana já ficaram em casa, outros voltaram para buscar os pais. Minha avó comeu mais um milho e foi dormir. A casa em que eles moravam era grande, mas eram muito humildes. Muitos irmãos precisavam dividir o mesmo espaço para dormir. E os mais velhos dormiam em redes de balanço. No meio da noite, a minha avó acordou. E percebeu uma barulheira terrível dentro de casa. Uma movimentação diferente, todos estavam acordados e com um olhar triste. Ela não pestanejou e correu para o quarto onde a Arlinda dormia. E viu ela ardendo em febre e suando muito. O pai da minha avó não estava ali. Já tinha saído para procurar alguém que pudesse ajudar. Ele voltou com a mãe da dona Beltrana que preparou um chá com algumas ervas e preparou um banho para esfriar a temperatura do corpo de Arlinda. Também com algumas ervas, esse banho tinha um nome específico. Um banho... Era, peraí. Preparou um banho para esfriar a temperatura do corpo de Arlinda também com algumas ervas. Esse banho tinha um nome específico que as pessoas daquela região sempre tomavam quando tinham febre ou algo do tipo. Mas a minha avó não se lembra... Também puderam, né? 70 anos que isso aconteceu. Agora eu já não sei mais se quem está contando é a avó do narrador ou é o narrador. Enfim, perto das 5 horas da manhã, Arlinda havia falecido. Ela já não respirava, mas o seu corpo ainda ardia em febre. As sardas que ela tinha na pele tinham ficado vermelhas e apareceram outras pelo rosto como se fossem alergias e pareciam formar algum desenho. Mas isso a minha avó só veio perceber anos depois. Peraí, eu não sei quem está contando, se é o narrador, porque ele fala, a partir de agora é minha avó que vai falar alternando comigo. Mas não estou percebendo que hora que é a avó, que hora que é ele. Enfim, vamos continuando aqui. Vamos entendendo a história. E com quantos anos isso aconteceu? Quantos anos tinha a Arlinda? Porque ela diz aqui, éramos todos crianças, mas a avó era criança? Ó, a partir desse momento falarei com palavras da minha avó, vivendo o acontecido como ela e alternando em momentos como narrador. Aí ela falou, papai se juntou ao marido de dona Beltrana. Então, o pai da avó dele, é isso? Enfim, vamos lá, não sei quantos anos a Arlinda tinha, mas... Então, as sardas e aquelas manchinhas no rosto pareciam formar até algum desenho, mas isso a minha avó só veio perceber anos depois. Normalmente, naquela região, enterravam os corpos de cada família num local próximo dali. Digamos que a cerca de um quilômetro estrada dentro. Funcionava como um pequeno cemitério. E sempre que alguém morre, é de costume ficar com o corpo sendo velado. Vemos isso até hoje. Não havia autópsia ou laudo de morte, nem nada parecido. Apenas morria, a família dava um banho no corpo, o vestia e depois enterrava. Mas um dos vizinhos alertou os meus bisavós. Ele disse assim, Olha, não é querendo me intrometer, não. Mas na cidade, eu soube de um caso de um senhor que morreu com febre num lugar perto de São Paulo. E só enterraram ele depois que o corpo esfriou. É que dizem que se enterrar a pessoa quente, a pessoa não tem sossego. Bom, depois disso, passaram-se quase dois dias e o corpo de Arlinda ainda estava quente. E não parava de suar. Sim, mesmo morta, ela não parava de suar e o corpo ainda estava com febre, quente. Eu fiquei intrigado, pois pensei no cheiro do corpo em decomposição, mas a minha avó negou. Disse que ela não fedia e que sua pele continuava macia, como se aquele processo de temperatura alta e o suor retardassem o tempo de decomposição, ou tenha mantido o corpo em um estado diferente, mas enfim, no outro dia o corpo esfriou. Arlinda foi enterrada. Ela estava mesmo morta, não estava viva ainda, de repente com algum outro tipo, porque foi constatado corretamente que estava morta mesmo, ou estava, sei lá, em coma, alguma coisa assim, enfim, não sei. Então, no terceiro dia o corpo esfriou, mas enfim, no terceiro dia o corpo esfriou e Arlinda foi enterrada. Algum tempo se passou, cerca de dois anos, e outro parente havia morrido. Precisavam tirar os restos de Arlinda para colocar o falecido no local. Os caixões naquela época eram bastante caros, por esse motivo havia um marceneiro encarregado de fazer o caixão na casa do defunto, portanto sempre sob medida, com uma madeira mais resistente, porém um trabalho mais rústico. Quando abriram a cova de Arlinda, esperavam que o caixão estivesse mais leve pela decomposição do corpo, ou que o caixão estivesse danificado, mas não, nada como o esperado. O coveiro e os rapazes encarregados de cavar o buraco e tapar, resolveram então abrir o caixão. As flores que haviam sido colocadas junto com Arlinda estavam mortas, murchas, mas Arlinda parecia estar apenas dormindo, com aquelas sardas que pareciam uma breve alergia, um pouco mais definidas. As cores dos seus lábios não haviam mudado. Arlinda estava fria, mas ainda transmitia um ar de bondade. O coveiro do local espalhou logo a notícia, mandou chamarem o meu bisavô e que trouxessem o bispo da cidade de Feira de Santana para ver o caso, junto com o delegado, ele só abriria o caixão na presença dos três. Oh, meu Deus. Nem perguntei o nome do bispo à minha avó, pois seria muito difícil dela se lembrar. Tinha cerca de 13 ou 14 anos e só amadureceu seus pensamentos sobre o ocorrido tempos depois. Então, a avó dele tinha 13, 14 anos, a avó dele era a mais nova, é isso? De... Alô, minha avó é a filha mais nova de um total de 22 irmãos. É... Peraí... O relato se baseia em uma das irmãs da minha avó. Ela tinha dois anos quando minha avó nasceu. Então, se na época ela tinha 14 anos, é... Então, era para ter 16... Ela... Então, a Arlinda morreu com aproximadamente 14 anos, é isso? A Arlinda tinha uns 13, 14 anos quando faleceu com essa febre e tudo mais. Bom... Então, a... Ela só amadureceu seus pensamentos sobre o ocorrido tempos depois. O bispo, junto com o delegado da cidade, decidiram, então, levar o corpo de Arlinda para a cidade. E o bispo disse que, possivelmente, o corpo dela seria encaminhado para Roma. Para ser estudado no Vaticano, junto a outros casos similares. Meus bisavós concordaram, pois nunca viram um caso como este. Assinaram os papéis de qualquer jeito, pois não sabiam ler nem escrever. E voltaram para enterrar o seu outro defunto. Entre os anos de 1960 e 1970, Um dos irmãos da minha avó tomou como meta encontrar o corpo da irmã, Pois começaram a surgir na televisão, rádio e jornais, Os relatos de pessoas que morreram e que os corpos não entravam em estado de decomposição. E até mesmo que havia santas nesse estado. Nesse momento, aquele bispo de Feira de Santana já havia falecido. E o delegado já havia se mudado de cidade. E esse irmão da minha avó não encontrou nada nos registros da igreja em Feira de Santana. E o bispo da época disse a ele que só indo em Roma e perguntando por Arlinda. Falou isso com um tom sarcástico ainda. E meu tio avô não contou conversa e falou, Eu vou, vou encontrá-la, trazer seus restos para o local onde ela pertence. E ainda farei você rezar uma missa em nome dela, seu filho da... E ele soltou o verbo para o bispo, que não tinha nada a ver com aquilo tudo. Nessa época, a realidade da família já era outra. Minha avó já havia se casado com meu avô e já tinha cerca de quatro dos seis filhos que viria a ter. Todos os parentes ajudaram o irmão dela a ir para a Europa, rumo ao Vaticano. Esse irmão se chamava José. Ele passou cerca de dois meses por lá. Nesse período, encontrou um grupo de italianos, portugueses e espanhóis que diziam fazer esse trabalho por meu tio. Por uma pequena quantia. Meu tio, coitado, sem poder gastar nada a mais do pouco dinheiro que lhe restou, deu àquelas pessoas seu relógio de prata, sua aliança de casamento e um terço que foi da minha bisavó e que o pingente parecia ter algum valor. Na outra semana, ele foi procurar esse pessoal e não encontrou mais ninguém. Esse sim foi um golpe internacional. Desolado e cheio de raiva, resolveu arrumar as coisas dele e voltar para o Brasil. Sem Arlinda. E com pouquíssimas notícias. Hoje, ele já faleceu, mas sempre acreditou que Arlinda pode ter se tornado uma santa, que não seria possível ela ter se tornado outra coisa. Afinal, alguém mais teria percebido que aquelas pintinhas, parecendo as sardas de Arlinda, se conectadas, formariam a imagem de Nossa Senhora. Minha avó nos conta sempre esse relato com lágrimas nos olhos, encantada pelo que pode ter acontecido, e todos os dias reza por Nossa Senhora e por Arlinda, mas também angustiada por não saber o que de fato aconteceu com sua irmã. Ana, esse foi o relato da minha avó. Coloquei esse nome no título, pois gostaria de chamar sua atenção para tal, mas te dou toda a liberdade para alterar o título. Gostaria que tivesse um carinho enorme por esse relato, pois é verdadeiro. É uma história verídica, e quero um dia, quando ele for lançado, juntar toda a família na sala para poder assistirmos juntos. Tomara que ele ainda assista assombrado, porque depois de 2016, estou contando em 2020, meu Deus. Acho que se encaixaria muito bem no relato 600. Um relato mais light, bem elaborado, emocionante. Muito obrigada mesmo, bem tarde o relato. Então, o bispo, tudo, não sei o que, eles assinaram os papéis, e eles falaram que iam enviar o corpo para Roma. Mas será que realmente enviaram? Ninguém sabe o que foi feito do corpo da menina. Ninguém, mas olha que, isso é uma filha da mãezice, para não falar outra coisa. Poxa, o mínimo de sensibilidade com a família, poderia dar, voltar, dar notícias. Olha, o corpo foi encaminhado, ele está na cidade tal. Não é, não, assinou, nem sabiam o que que eles assinaram direito. E, ó, sumiram, ninguém mais sabe de nada, sumiram com o corpo. E aí, foi para lá, não foi, foi visto. Era, não era, será que ela tinha alguma, não sei, né, que doença que deixa o corpo preservado. Porque se ela, vamos dizer, ah, ela estava viva. Ela só conseguiria se manter viva se ela respirasse, né, ou se tivesse em coma, porém, entubada. Vamos pensar assim, ah, ela estava, mas ela precisava ter um respirador mecânico, não tinha isso. Então, uma hora ou outra, ela realmente, aí ela estava gelada no caixão, porém, o corpo estava, para falar assim, às vezes, tem gente que toma muitos remédios ao longo da vida, remédios fortes, que talvez esses remédios possam causar um tipo de preservação do corpo. Mas, no caso dela, acho que não, porque foi assim do nada. Ela estava bem, aí ela se sentiu mal, dor de cabeça, febre e faleceu. Então, não deu tempo de tomar muitos remédios, assim, nem tinha, acho que isso lá no sítio. Aí, ela tinha algumas poucas sardas e depois apareceu mais umas pintinhas que permaneceram no corpo depois de todo esse tempo. Não sumiu essas... Ah, gente, é um mistério, né? Mas eu fiquei com dó da família. Poxa, o irmão foi, chegou aí para a Europa, ficar lá procurando o corpo e ainda tomar um golpe de um filho da mãe. Ah, vai estar tudo tomando no... Ai, meu Deus. Bom, espero que tenham gostado. Este foi o relato de hoje. E fiquem ligados, deixem aí nos comentários suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E fiquem ligados que logo mais tem mais relatos, ok? Beijos para vocês e fui! Tchau, tchau, tchau.